Olá, seja bem-vindo, aqui é o Marcel Maia e no vídeo de hoje eu quero mostrar literalmente como instalar um novo pacote de línguas no seu cérebro então nós vamos mostrar como aprender uma língua mais rapidamente no caso de hoje eu quero mostrar com um exemplo como você pode aprender o inglês que é uma das línguas mais faladas no mundo e extremamente útil para todas as pessoas que são empreendedoras, pessoas que querem realmente informação existe uma quantidade muito maior de informação na língua inglesa como por exemplo, mesmo cientistas brasileiros publicam suas descobertas na língua inglesa porque dessa forma espalha maior para a comunidade científica e você vai encontrar uma quantidade muito maior de informação em várias áreas quando você estuda o inglês e eu quero mostrar quais são os padrões que nós podemos absorver para aprender uma língua mais facilmente então, entre os programas de aprendizado de língua que nós estudamos, que eu observei e onde eu encontrei certos padrões, eu estou falando sobre o Fast Language que é um curso de língua ensinado por Mateusz Gysiak que é um polonês que fala várias línguas e ele mostra um método muito rápido para se falar inglês em apenas 7 dias tem também o Pinsleo, que é outro método de aprendizado baseado em áudio do Paul Pinsleo e ele ensina como que você pode aprender uma língua também muito rapidamente em questão de 10 dias e os cursos normais onde você pode encontrar por aí como por exemplo o UpTime e o WiseUp onde você tem apostilas e todo o treinamento para se aprender inglês mais rapidamente então eu quero mostrar que dentro desses cursos eu encontrei vários padrões de semelhança que podem possibilitar que você absorva uma língua nova muito mais rapidamente e isso não funciona simplesmente só para línguas humanas como você pode aprender também linguagem de computador, linguagem de programador, programação utilizando também esses princípios ou seja, como que você insere literalmente um pacote de línguas no seu cérebro mais rapidamente então para começar eu quero falar sobre uma coisa importantíssima que é como a memória é criada como a memória é gerada porque dessa forma você vai conseguir fazer associações de conceitos mais facilmente e vai aprender uma língua mais rápido quando você tem uma memorização dos conceitos que formam certos processos, certas coisas então a memória, para quem já conhece meu livro o Foto Leitura Dinâmico, o livro Aprendizado Acelerado você pode encontrar vários desses padrões como por exemplo, criação de mapa mental são uma estrutura para organizar ideias muito fenomenal vai te ajudar a aprender mais rápido, a memorizar um conteúdo criação de mnemônicas que são relações entre as palavras relações que possam criar associações entre conceitos como por exemplo, se você me perguntar qual que é o valor da raiz de 3 eu sei que raiz de 3 é igual, é preciso ter fé ou seja, raiz de 3 é igual a 1, é preciso 7, ter 3, fé 2 1,732, por que eu sei disso? meu professor uma vez falou ok, raiz de 3 é igual, é preciso ter fé então essa associação entre as palavras a quantidade de letras do 1,732 eu consegui associar através de uma mnemônica nós usamos muito isso na escola quando você cria aquelas musiquinhas relações para conseguir associar um conteúdo que é mais difícil outra coisa que facilita e aumenta muito a memória é a questão sinestésica você precisa misturar os seus sentidos você precisa cheirar, você precisa degustar você precisa ouvir, você precisa ver muitas vezes nós aprendemos simplesmente as pessoas querem aprender simplesmente escutando, vendo mas você pode literalmente aumentar a quantidade de sensações que você está absorvendo no aprendizado de um conteúdo outra coisa muito importante para aumentar a memória é a questão da repetição e quanto mais você repete, mais você vai se lembrar de alguma coisa então, se você não está conseguindo memorizar, repita e outra coisa, fundamental é a questão da memória ativa é um princípio que poucas pessoas compreendem mas ele faz toda a diferença na hora de se absorver um conteúdo novo porque nas escolas, por exemplo, nós aprendemos a estudar de uma forma passiva você escuta o professor, anota você escuta o professor, anota só que é muito importante fazer o seu corpo participar do aprendizado literalmente, use suas mãos use seu corpo, levante e atue finge que você está em uma cena, literalmente faça toda a dramatização você tem que fazer uma dramatização de todo o conteúdo porque dessa forma, você usando o corpo usando a memória motora você vai ter uma absorção muito maior do conteúdo do que você simplesmente ficar parado lendo e falando, lendo e falando então você precisa movimentar o seu corpo movimente participe da experiência de aprendizado isso é fenomenal então esses conceitos, vocês podem ver mais no meu livro aprendizado acelerado o link está logo abaixo do vídeo e são fundamentais para estar desenvolvendo a sua memória e também facilitando o aprendizado de uma língua agora vamos ao que realmente interessa quais são os padrões, Marcelo que você encontrou quando estava estudando sobre aprendizado de línguas então aqui nós temos um baked nipple que é uma chupetinha para lembrar do conceito de como as crianças os bebês aprendem eu acho engraçado porque muitas pessoas falam é, você já viu como as crianças tem muito mais facilidade para aprender uma língua? é porque o cérebro delas é como uma esponja que absorve tudo? na verdade não é bem assim a verdade é que você também pode aprender uma coisa muito rapidamente se você simplesmente utilizar a forma como as crianças aprendem então não é simplesmente uma questão do cérebro mas sim a didática como as crianças aprendem a falar uma nova língua então eu tenho uma filha de um ano e dois meses e é muito engraçado você ver esse processo de aprendizado de uma língua por exemplo a minha filha não nasceu falando não nasceu falando uma frase primeiro ela está aprendendo a falar palavras mas antes de aprender a falar palavras ela está aprendendo a entender o que está sendo falado então ela compreende vários conceitos as crianças elas aprendem a compreender o que está sendo dito primeiramente para depois aprender a falar pequenas palavras para depois aprender a criar frases para só depois absorver a gramática porque geralmente nós falamos a gramática naturalmente então você sabe o que é normal quando você escuta uma frase se você escuta uma frase errada você vai entender naturalmente que essa frase está errada pela simples forma como você aprendeu a escutar outras pessoas falando então é muito importante pessoal essa sequência de aprendizado baseado na forma como as crianças, os bebês aprendem então você não precisa pegar uma quantidade excessiva de material e tentar absorver aquele conteúdo como as escolas de inglês tentam fazer com você você simplesmente tem que aprender com uma criança você primeiro aprende a escutar os nativos escutar através de filmes, de vídeos, de músicas você escuta os nativos e quando você começa a compreender algumas coisas você vai também aprendendo palavras, pequenas palavras essas palavras vão começar a se relacionar no seu cérebro vão começar a criar frases mais complexas você vai começar também a entender melhor a linguagem depois que você entende a língua é que você começa literalmente a aprender a falar a escrever, a ler então você precisa aprender que escrever e ler são coisas que vem depois do aprendizado de uma língua basta você pensar como uma criança como é que você ia aprender como uma criança primeiro, você tem pequenas palavras com desenhos para poder estar associando essas palavras aos conceitos e depois que você aprende as palavras você vai entendendo a língua lendo, lendo não vendo filmes, vendo os nativos pessoas que realmente falam a língua naturalmente falando que você vai começar a absorver como a língua funciona então é muito importante em todos os sistemas de aprendizado acelerado principalmente o Fast Languages e o Pindleus essa questão do aprendizado de uma forma didática como as crianças aprendem como os bebês aprendem você tem uma sequência de aprendizado baseada em entender a língua entender o que as pessoas estão falando mais ou menos depois você vai aprendendo pequenas palavras e de repente você começa a criar suas frases e já absorve a gramática sem ter que estudar a gramática propriamente dita então isso é fundamental para o aprendizado acelerado de uma língua então uma dica muito simples que eu tenho também que eu vi encontrei nos padrões desse programa de aprendizado acelerado é você criar ou utilizar uma lista de palavras mais utilizadas na língua porque o inglês por exemplo tem mais de 500 mil palavras mas as palavras mais utilizadas são 2 mil 3 mil palavras então se você cria uma lista ou você pode pegar na própria internet existem várias listas das palavras mais utilizadas no inglês quando você pega essa lista e vai aprendendo pequenas palavras você está conversando exatamente como as crianças a questão sempre escute e converse veja os nativos falando você não vai aprender inglês escutando um brasileiro é muito mais fácil quando você escuta nativos falando em inglês porque dessa forma você aprende literalmente a raiz da língua literalmente a entonação como é que é como é que é falado então você pode fazer isso hoje em dia é muito fácil através de chat e cursos online que você pode literalmente conversar com outras pessoas essas são as formas mais práticas de você estar começando fale com nativos outra coisa sempre se você não tiver essa possibilidade de conversar com nativos você pode usar filmes e música para aprender muitas pessoas utilizam músicas e filmes e é uma forma sensacional de aprender mas não coloque a legenda embaixo deixe o filme totalmente em inglês porque dessa forma você vai estar aprendendo como uma criança que é olhando escutando a língua tentando entender seu cérebro vai tentar absorver entender o que está sendo dito naquele contexto e dessa forma você vai também pegar a manha de como os nativos falam porque geralmente os nativos falam bem mais rápido agora a coisa mais importante para se aprender uma língua rapidamente aqui eu desenho um cérebro bem feio mas tudo bem mas o que eu quero dizer é que a coisa mais importante para se aprender uma língua é a imersão por exemplo quais são as pessoas que aprendem a língua mais rapidamente que você já conheceu todas as pessoas que aprenderam muito rápido ou conheço são pessoas que foram viver num lugar exclusivamente onde as pessoas falam por exemplo inglês então dessa forma você tem uma imersão completa de experiência você vai entrar completamente na outra linguagem e dessa forma o seu cérebro processa a informação muito mais rápido para tentar compreender o que está acontecendo então se você não tem a possibilidade de viajar e entrar nessa imersão de aprendizado você pode literalmente criar uma imersão na sua casa colocando um papelzinho por exemplo com o nome dos objetos pendurado no objeto porque dessa forma você vai estar sempre vendo e vai estar associando as palavras outra coisa que você pode fazer também é um pequeno jogo para tentar se expressar e se comunicar pensando em inglês tenta fazer uma concentração de alguns minutos por dia simplesmente faz um não é como se fosse um jogo pensa num jogo onde você pode pensar em inglês toda vez que você aprender novas palavras você tenta se expressar usando elas então dessa forma naturalmente você vai absorvendo a língua você vai absorvendo o conceito como é que é o aprendizado então pessoal esses são os padrões que eu encontrei que realmente fazem a diferença no aprendizado os mais importantes eu posso literalmente dizer que é a imersão você precisa ter uma imersão sensorial você precisa escutar você precisa ver você precisa sentir você precisa cheirar você precisa degustar uma nova língua e você precisa saber que o aprendizado é muito simples é muito fácil quando você aprende como as crianças aprendem como os bebês aprendem seguindo a ordem natural do aprendizado que é primeiro você escuta os nativos você compreende algumas coisas que eles estão falando você aprende pequenas palavras você vai criando frases e só então você começa a falar ler e escrever ou seja falar, ler e escrever são coisas que vem depois do entendimento do idioma então isso é muito importante e isso vai ajudar muito no decorrer do aprendizado dessa nova língua então